Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um produto que faz tempo que eu não uso, faz tempo que eu não falo aqui no meu canal. Na verdade, o que eu me lembro, eu falei só uma vez. Tô meio rouca hoje, gente, desculpa. Falei sobre ele só uma vez e faz uns três anos isso já. Eu tô falando da marca Scala. Eu comprei esse potinho aqui, o Dona Scala, e esse daqui, o Scala Expert de amido de milho. Vou falar um pouquinho desse daqui, que foi o que eu usei. Eu vi que a Scala deu uma repaginada nos produtos dela, nos ingredientes. Eu lembro que antigamente eles tinham parafina líquida na composição. E agora não tem mais, virou uma linha vegana. Eu vou ler toda a descrição aqui pra vocês. Ó, 100% vegano, 0% origem animal. Dona Scala, ele é um creme 2 em 1, tanto creme pra pentear, como creme pra hidratar. No meu caso, eu usei ele como um creme pra hidratar. Ele contém os óleos vegetais, de girassol, abacate, coco e linhaça. Nutrição e brilho, sem pesar nos fios, para cabelos lisos e ondulados. Ele é liberado e ele contém 1kg. Esse creme aqui, eu paguei nele 5 reais. Super barato, né gente? Alerta Dona Scala, esse produto pode causar altíssimos níveis de satisfação. O Super Potão Dona Scala foi formulado especialmente pra você, ondulada, que busca um produto para ser seu aliado. Ele é nutrição em forma de potão. Com seu poderoso complexo de óleos vegetais, ajuda a fortalecer e dar brilho aos fios. E o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme para pentear. É só passar e deixar o dia todo. Sua fórmula é livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolatos e óleos minerais. Ele contém os óleos vegetais, como eu já falei. Ele é rico em vitamina E, A e muitos minerais que hidratam. Minimizam o ressecamento e deixam os fios mais definidos e com um movimento. O óleo de abacate, ele é rico em nutrientes, atua como agente emoliente, dando mais vida para os fios. E o óleo de coco, promove os cabelos reparados, brilho e maciez. Hidratação, facilidade na penteabilidade. E o óleo de linhaça, força e hidratação. Creme Dona Scala, condicionador 2 em 1 Dona Scala. Sem sulfato, parabenos, petrolatos, silicones e óleo mineral. Liberado coaxe. Nutrição e brilho sem pesar nos fios. Além desses ingredientes que eu falei, eu pude encontrar nele também manteiga de carité, proteína do milho e panthenol. Eu confesso a vocês que a Scala me surpreendeu muito com essa mudança, essa mudança de ingredientes, se tornou vegano e tudo isso, já que eu falei. E me deixou feliz porque continuou tendo um preço assim, bem acessível, como sempre foi, mas melhorou muito na qualidade. Não tem mais essas, todas essas coisas que eles tinham antigamente, né? Ele vem nessa embalagem, gente, ó, super bonitinha. Com essa, com o desenho dessa mulher com esses cabelos bonitos, floridos. A embalagem não mudou. É a mesma embalagem de sempre, a Scala, desde 1900 e não sei quando. Esqueci desde quando que o Scala tá no mercado. Mas mudou assim a... O adesivo deles tá mais... Tá mais novo assim, vamos dizer, né? Tá mais jovial. O creme em si, gente, ele continua com a mesma consistência que a Scala sempre teve. Molinho. Não vou forçar pra não cair. O cheiro dele... O cheiro dele me lembra bala. Lembra doce. Tem hora que me lembra... Me lembra iogurte sem, aquela bala, iogurte sem, sabe? Mas, na minha opinião, não é enjoativo. E por que que não é enjoativo? Porque não fica no cabelo. Eu usei ele, achei que ia ficar assim, um cheiro forte, mas não ficou. Não ficou. Tá com cheiro de, sei lá, escova que eu passei o secador, tá com cheiro disso. Nada que me lembre o creme. O creme, depois que eu usei, eu senti que meu cabelo ficou bem facinho de pentear depois. Não teve... Não ficou aquelas bolas assim, sabe? Que você tem aquele trabalho todo começando desde baixo pra pentear, pra desembarassar ele todo. Eu usei ele, eu pensei, como eu peguei 2kg de creme, eu quero um champuzinho legal, assim, que não seja tão caro, né? E eu encontrei esse daqui, da Labelle Vegan Cosmetics. Não conheço ele, eu paguei 10 reais nele. O que me chamou a atenção é que ele contém já borandia e vitaminas. Ele é um shampoo pra crescimento acelerado. Acelera o crescimento, previne a queda e quebra dos fios, estimula a circulação do couro cabeludo e regula a oleosidade. Meu cabelo tá caindo demais e tá ficando muito oleoso. Então eu queria um shampoo voltado pra isso e encontrei esse. Aí eu pensei, por que não? Não conheço a marca, mas vamos dar uma chance pra ela, né? Dar um voto de confiança. Então eu usei esse shampoo, usei o creme Scala, deixei por uns 5 minutinhos mais ou menos no cabelo. E o resultado foi muito bom, muito satisfatório, cabelo macio, facinho de pentear. Vamos abrir aqui a janelinha pra vocês verem o brilho. Ó, achei que deu um brilho no cabelo. O cabelo tá bem soltinho, tá bem gostoso. Não tá com cheiro de bala, o cheiro doce que ele tem. Não lembra nem um pouquinho o cheiro dele, não ficou aqui no meu cabelo. Gostei bastante do resultado, um creme barato, sabe? E com uma qualidade assim que melhorou bastante. Então assim, me deixou super satisfeito esse creme. Na melhora assim de qualidade, o preço continuou acessível. Então estão muito bem, gente. Quero comprar mais as outras linhas dele. Eles fizeram pra cabelos cacheados. Fizeram vários, vários. Eu vi lá na perfumaria, tinha lá um monte. Eu falei, nossa. Aí esses dois aqui são os que chamaram a minha atenção. Bom, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir, gente. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.